Diretor da Red Bull afirma que a punição que a equipe recebeu por violar o teto de gastos em 2021, reconhecida em 2022 e aplicada este ano aqui em 2023, vai afetar e muito o desempenho do carro, principalmente para 2024. Vamos entender isso agora. Curta esse vídeo e inscreva-se no canal 30F1, o seu canal de notícias diárias da Fórmula 1, com foco na informação. Antes de começar com a notícia propriamente, devemos lembrar que o chefe da Red Bull e o conselheiro da Red Bull já disseram várias vezes, inclusive já noticiamos aqui no canal, que as consequências da punição que retira tempo de desenvolvimento do carro para este ano ficarão mais nítidas a partir do segundo semestre, ou seja, depois das férias, pois vai ser nesse período que, de fato, a Red Bull terá bem menos tempo de desenvolvimento que a Mercedes e que a Aston Martin, por exemplo. Em contrapartida, a Aston Martin e a Mercedes já declararam novas grandes atualizações para o GP de Silverstone. Inclusive, a Aston Martin projeta em seus simuladores que o EMR23, depois das férias, vai conseguir superar em desempenho o RB19. A Aston Martin é a equipe que mais está otimista com o crescimento do desenvolvimento do próprio carro, pois no GP mais recente do Canadá, atualizaram bastante o carro de Alonso, que conseguiu, pela primeira vez na temporada, ficar a menos de 10 segundos ao final da corrida em relação ao primeiro colocado, Max Verstappen. E agora ninguém menos que o diretor da Red Bull, que é francês, crava que a equipe terá sim o desempenho afetado, principalmente para o ano de 2024, em decorrência da punição que eles receberam. Hoje a Red Bull tem uma vantagem, que é um carro muito bem construído, bem desenvolvido, bem projetado. Portanto, todas as pequenas atualizações que eles conseguem inserir no carro funcionam bem, porém eles não têm margem para erro. O diretor comenta que o fato de você ter restrição de tempo nas simulações, ou no próprio túnel de vento, reduz as possibilidades. E é difícil, porque eles estão no limite. Pode afetar o desenvolvimento do carro atual, mas vai afetar com certeza o carro do próximo ano. E este é apenas um dos motivos que a Red Bull, segundo o seu próprio chefe, já está trabalhando no carro para o ano que vem. E também é exatamente por esse motivo que a Aston Martin quer pressionar o máximo que ela conseguir a Red Bull ainda este ano. Para quê? Para obrigar a equipe Red Bull a pausar o desenvolvimento do carro do ano que vem e voltar para o desenvolvimento do carro deste ano. Pois a Aston Martin projeta chegar na Red Bull. E detalhe, quando falamos Red Bull, se referimos ao carro do Max Verstappen, porque o do Pérez, a Aston Martin já chegou faz tempo. Então, a Aston Martin projeta alcançar Max Verstappen em desempenho bruto na corrida ainda em 2023. E aí, vocês acham que eles conseguem? Deixa o like, compartilha para seu amigo e inscreva-se no 3TF1.